O que você gosta de jogar no Maracanã? Eu acho que é um momento em que eu me sinto tranquilo, porque eu sempre vivo sob pressão, eu sempre vivi. Então, para mim, é normal. É claro que eu prefiro jogar no Maracanã com todo mundo gritando o meu nome, me aplaudindo. Então, é um momento em que eu me sinto tranquilo, para mim não interfere no meu jogo. Tento sim usar isso como minha motivação, se eles me vaiam porque eu faço alguma coisa contra eles. Então, eu espero que me vaiam mais para poder me motivar e que isso possa sempre ser um combustível para mim. É, Gabi. A gente sabe que você é brabo. Para algumas torcidas, até mesmo indigesto. É difícil tentar contra o cara que já foi duas vezes artilheiro da Libertadores, três vezes do Brasileirão e três da Copa do Brasil. E no dia que você está inspirado assim, meu parceiro, é difícil tentar contra o Flamengo. Nação, foi debaixo de chuva e de muita emoção que o Flamengo conseguiu aqui na Arena da Baixada, se classificar a mais uma semifinal de Copa do Brasil. 2 a 0, para cima do Atlético Paranaense, gol de Eric contra no primeiro tempo e Gabigol fechando a tampa do placar na segunda etapa. Você confere agora os bastidores dessa partida. Pela quinta vez consecutiva, o Flamengo enfrentava o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E o estádio, a Arena da Baixada, ainda nos trazia boas recordações nessa competição. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música O que é isso? 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 Aos 44 do primeiro tempo, a Rascaeta cruzou e Eric Contra abriu o placar da partida. Thiago Maia levantando na esquerda para a Rasca, tocou para o centro do gol de Espingo! O que é isso? 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 O Flamengo, o Flamengo é o maior do Flamengo. E essa data vamos conquistar o Flamengo! Muitas vezes alguém ganha porque o jogador faz 40 goles em um ano e outro jogador faz 40 goles. Ah, tá bom. O entrenador é muito bom. Mas não. O entrenador não gana jogo. O jogo gana jogador. E minha tarea é que o jogador jogue melhor. Mostro! Vamos, vamos, vamos! Por a clasificação, por a vitória. Um lugar difícil. Mas agora temos... Era uma semana complexa para nós. O tema de essa sequência de jogo. Agora falta um jogo. Esta semana, um clássico. Nós temos que preparar muito mentalmente para esse jogo. Porque vai ser tão difícil como este. Então a gente quando vai tendo esse tipo de jogo, na preparação, vai consolidando coisas. Más allá de algum erro. Seguramente que vamos a solucionar. Mas ganando esse tipo de jogo aqui, é como que eles ficam dando um passo para um lugar, seguramente, de pelear coisas importantes. Nós temos que aprender. E nós temos que aprender. E nós temos que realizar ação. Pai demais do nome. Ave Maria, cheia de graça. Senhor, convosco. Vem de sua idade entre as mulheres. Vem de sua idade entre as mulheres. Vem de sua vida. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora nós. Nossa morte. Amém. Flamengo classificado na Copa do Brasil. Estou aqui com um cara que entende muito. Principalmente de jogo com o Atlético Paranaense, né? André Santos. Campeoníssimo em 2013. Gostou do que viu? Em campo. Flamengo chega forte para mais esse título. Sem dúvida alguma. Primeiramente, parabéns. Parabéns ao São Paulo. Parabéns a todo o staff. Todos os atletas que fizeram uma excelente partida. É sempre muito bom, né? Você ver um grande jogo assim. Tratando-se de Atlético Paranaense e Flamengo. Mas eu acho que a gente tem muitos amigos aqui, né? Gabigol, Gerson, Juan, que nós jogamos. Temos Gabriel hoje que trabalha. André Atta. Gabriel. Fora os outros. Davi Luiz. Felipe Luiz. Então, é muito bacana você rever os amigos. O futebol te traz isso. Essas lembranças. E pra mim é um prazer enorme ter vestido a camisa do Flamengo. Ter o carinho, assim, enorme do torcedor. Dos diretores. Do Marcos Braz. Do presidente. De tudo. Então, sempre que a gente tem a oportunidade. A gente acompanha. Vem torcer. Até porque meu filho é flamenguista. Estou levando as camisas aqui pra ele. Ele já tá aqui. Pai, pai, e aí? Pegou? Falei, fica tranquilo que a tua camisa tá aqui, filhão. Mostra uma camisa dessa aí que você vai lá pro seu filho. São algumas autografadas, mas... Não, peguei todas. Todas as assinaturas da rapaziada ali. Fica aí conversando, batendo papo. Pedro. Então, acho que é muito bacana. Acho que o futebol, ele traz isso, né? Então, desejar felicidades ao Flamengo. E com certeza o Flamengo chega muito forte agora pra essa reta final. É isso, nação. Tamo classificado a mais uma semifinal de Copa do Brasil e que venha ao Grêmio na próxima fase. Flamengo volta a campo neste fim de semana quando enfrenta o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. FlaTV é mais Flamengo pra você. Tchau, tchau.